É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes. Porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. O moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Rolou uma coisa engraçada. Esse ano eu fui cancelado, quase cancelado pelos fãs de Crepúsculo, mano. Caralho! Mas aí, foda-se. Mas não, mas... Pô, tu lembra de um vídeo que fizeram, mó tempão atrás, mó tempão mesmo? Tipo, 2011. Que era... Lembra aquela música que era assim? Like a G6, like a G6. Lembra, 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 lembra. Aí tem uma versão dela, que é uma versão... Do Harry Potter? Like it's Quidditch. Isso, eu lembro, pô. É muito louca. Aí eles ficam zoando os caras do Crepúsculo, né? Que tá todo mundo na fila, os caras tudo descolados pra ver Harry Potter. Aí tem o cara lá que tá pra ver Crepúsculo lá com a sombra preta. Tem uma camisa escrotona do Edward, não sei o quê. Muito bom esse vídeo. E na época que, assim, Crepúsculo foi lançado, tudo, foi bem calhô com o Harry Potter, tá ligado? Então rolava essa ristinha entre os Sons. Era muito normal rolar essa ristinha. Entre fãs de Harry Potter e fãs de Crepúsculo. E na época eu falava muito mal de Crepúsculo, assim. Só de raiva. É, é muito, essas coisas de ristinha, tá ligado? É tipo Flamengo e Vasco. É, sei lá, eu me sentia bem fazendo isso, tá ligado? Mas assim, era uma coisa que, tipo, sei lá, você via Harry Potter sendo indicado ao Oscar. Aí Crepúsculo era indicado ao Framboesa de Ouro. Aí você ficava... O que que é esse filme de ouro? Não, de ouro é o filme dos piores do ano. Ah, é? Aí rolava aquela coisa, você queria falar, tá ligado? É, eu acho que tem isso. Mas aí, o que aconteceu? Ó, o Monarca leu todos os livros do Crepúsculo. Eu li três, cara. Eu li três. E assim, aí por quê? Aí, beleza, falava mal na época. Mas, é, a gente cresce, a gente amadurece. Hoje, pra mim, é mais uma série de fantasia aí. Tem muito fã também. Aí eu recebo alguns livros da editora do Crepúsculo, né? Aí eles me mandaram um livro do... Esse novo, saiu um novo livro de Crepúsculo esse ano. Não sabia. É, de Sol da Meia-Noite chama. Sério? É, conta a história do primeiro filme, só que na visão do Edward. Cara, interessante, interessante. É, então. É um livro longo, tudo. Beleza. Aí tinha um contrato de conf... Confidencial. Com S, hein? Com... Confidencial. Confidencial, beleza. Não posso falar merda nisso. Aí tinha um contrato confidencial que eu só poderia falar sobre o livro. Eu recebi ele na minha casa. E aí eu só poderia falar sobre ele no dia seguinte. Só que eu não sabia disso. Iiiiih... Aí chegou o livro. E eu querendo me redimir com os fãs de Crepúsculo, falei... Vou postar o livro. Falar, vou dar uma chance, vou ler. Aí eu postei o livro e, nossa, no momento seguinte, a galera... As fãs, os fãs começaram... Não podia postar, como ele recebeu, sendo que ele é fã de Harry Potter. Ele viveu falando mal de Crepúsculo a vida inteira. Caralho. E eu tava lá, mó iludido, falando... Cara, eu vou me redimir com os fãs de Crepúsculo, mano. E o caralho, os caralhos... Os caralhos ainda aguardam no coração. Mas é maneiro esse livro? Cara, eu não li ainda. Não, mas eu vou ler. Recebi aí, faz um... Mas beleza. Aí eu falei... Ah, foda-se. Se não me redimir, então foda-se. Mas eu curti a ideia. Eu curti essa parada. Então, é legal. Eu não tinha nada contra os filmes de Crepúsculo. Eu só achava engraçado, tá ligado? É porque os filmes de Crepúsculo são... Eu acho que é uma pegada aqui, tipo, beleza. Pra quem deu na época é legal. Mas não dá pra negar. Assim, até mesmo os fãs de Crepúsculo, eu acho, que entendem que os filmes de Crepúsculo tiveram muitas coisas que... Acabam não ir virar virando piada. Os caras tirando a camisa lá. Pra cuidar da feridinha da cabeça dela. Tá ligado? É uma pegada meio... Adolescente, meio de... É, assim como qualquer coisa. Mas eu entendo. Aí na época, lógico, como qualquer foi de Harry Potter, pode falar pra qualquer foi de Harry Potter dessa época aí que rolava essa rixa entre... Mas a gente falava Potterhead e Twilighters. Ah, era isso. Eu lembro dos Potterheads, mas eu não sabia dos Twilighters. É, acho que é. Pra saber quem ganhou. O Royer. Aí rolou disso, tá ligado? Aí eu falei... Ah, galera, vou me redimir aqui. Pão do seu filho. Agora eu sou mais odiado ainda. Tu ainda lê bastante coisa hoje? Leio, cara. Eu gosto muito de fantasia, tá ligado?